Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online, a sua revendedora real, virtual e muito leal. E claro que eu vim trazer pra vocês muita novidade, né? E quem não ama novidade? E quem ama floresta amazônica? Isso mesmo, Natura Ecos Frescor Ispink ou Espingo. Eu amei, respingo, né? Desculpa. Eu amei o nome, eu amei a ideia e promete ser um buquê floral e o frescor do Cítricos. Muito bem combinado, é um floral leve da linha Ecos Frescor. E o que mais que ele tem de interessante? Eu vou deixar uma pergunta aqui, no final eu vou pôr a resposta, tá? E aí você confere, vê se você sabe. Você sabe o que é Espingo, uma flor, uma árvore ou uma fruta? Tá? Então assiste, eu vou falar um pouquinho mais sobre o perfume e aí eu vou falar a resposta, tá bom? Então chuta aí, tá? Então a gente tem aqui no Ispink, a linda maravilhosa Gisele Bündchen, que é a nossa embaixadora de Ecos, a floresta em pé, engajada na luta pela preservação da Amazônia. Ele também tem uma colheita sustentável. As folhas do Ispink são colhidas somente duas vezes ao ano, permanecendo, né? A flor. Ele é enriquecido com óleos essenciais 100% natural de Ispink, ou seja, ingredientes naturalíssimos. Cada vez mais clientes buscam produtos com ingredientes naturais. E isso é a colheita do Ispink. Ispink, também produto com refio, fideliza clientes e contribui para a conservação da natureza. Primeira perfumaria do Brasil com refio. E uma fórmula vegana, amiga dos animais. A gente ama, né? A gente ama muito. E o Ispink, ele tem um floral bem forte, tá? E vocês vão gostar muito dessa novidade. Tem também o videozinho, que é desse, o Ispink, que é muito fofo. E também agora, pra você que, né, ficou aí com dúvidas e tá ansioso pra saber qual é a verdadeira parte da Ispink. Se é uma árvore, se é uma planta, até eu perdi agora. Ó o suspense, ó o suspense. Na verdade, né? Ou uma flor. Vamos lá. E o suspense vai ser desfeito. Agora, cadê o suspense? Vamos tirar o suspense aqui pra vocês. E se você escolheu a árvore, acertou. Também conhecido como espingo ou espingo. É uma árvore nativa da região da Amazônia que fica lá no Equador. Legal, né, gente? Então, eu conto com vocês sempre aqui, com a sua inscrição, com o like. Também manda nesse vídeo pra quem gosta de novidades natura. E eu fico aguardando vocês no próximo vídeo, tá? Um forte abraço e um beijo perfumado pra todas. Um forte abraço e um beijo perfumado pra todas.